E estamos ao vivo mais uma segunda-feira e graças a Deus, obrigada por você estar aqui hoje inaugurando um formato diferente dessas nossas lives. Não sei se você tá me ouvindo, deixa eu colocar o foninho aqui pra ficar melhor pra você, pera lá. Então, tô muito feliz, a gente vai começar hoje esse novo formato em que eu vou responder perguntas das mães, porque assim, os filhos da gente não vieram com manual, né? E aí a gente vai treinando, vai descobrindo uma coisa aqui, outra ali, né? Seguindo os conselhos dos nossos próprios pais, da professora, do vizinho, da irmã, seguindo o nosso instinto, e quando a gente começa a entender direitinho como é que brinca com essa história de ter filho, eles mudam de fase, deixa a gente a ver navios, porque parece que mudou completamente o jogo e a gente não sabe mais como é que brinca de ser mãe. Ser mãe de adolescente costuma ser um desafio pra grande maioria dos pais. São poucos os que não encontram nenhum tipo de dificuldade no relacionamento com os filhos adolescentes, né? Quem tá por aqui? Ah, Dri, você por aqui, minha linda, tudo bom? Bom te ver, tem dois filhos maravilhosos que eu conheci muito bem. Parabéns pelos seus filhos, viu, Dri? Bom ter você por aqui, muito obrigada. Então, Dri, hoje eu vou começar essa nova fase e eu já selecionei algumas perguntas. A semana passada não teve live aqui no canal, porque eu estive acampando com os meus escoteiros e foram os quatro dias mais frios do ano e eles resistiram bravamente. Então, se os pais aí, às vezes, duvidam um pouco da capacidade dos filhos, já fica a dica, viu, pessoal? Eles aguentam sim. A gente é que põe limite na moçada, tá bom? Bom, e vamos começar nossa live de hoje com uma pergunta. Eu não vou revelar o nome das pessoas que perguntaram, porque eu não perguntei para elas se elas queriam se identificar ou não, então, por via das dúvidas, eu não vou identificá-las para resguardar a privacidade das pessoas, tá bom? Mas se você tiver alguma pergunta e quiser que eu responda, pode colocar aí que a gente pode responder ou aqui ao vivo, ou eu posso guardar para uma próxima, ou você pode mandar inbox do jeito que você se sente mais confortável, tá bom? Porque o objetivo aqui é te ajudar a trocar uma ideia, ter suas dúvidas respondidas, porque vai dar dúvida assim, lá longe, né? Eu lembro que quando eu era mãe do Tiago, meu filho mais velho, que já vai fazer 32 anos o mês que vem, eu tinha muitas dúvidas, mas eu não tinha com quem trocar, para quem eu perguntar o que eu fazia ou não. Então, eu ia metendo os pés pelas mãos, fazendo o que meu instinto me mandava e muitas vezes eu errei. E por isso que eu tenho essa motivação de estar aqui toda segunda para ajudar outras mães, porque se não dá para eu voltar no tempo, né? Não tem máquina do tempo para eu voltar e fazer uma nova abordagem com o Tiago, meu filho quando ele era adolescente, se você ainda tem seus filhos adolescentes, ainda dá tempo, então bora lá, né? Então vamos lá. Essa pessoa que me perguntou é uma mãe e ela diz o seguinte, minha filha tem 14 anos, mas ainda é muito criançona. Até os 12 anos, anos, ainda me pedia Barbie de aniversário. Ah, Thalita, minha filha também, até 12 anos, o aniversário de 12 anos, ela ainda me pediu Barbie, coincidência. Mas eu desconfio que ela esteja de namoradinho, porque vi umas fotos e uns comentários no Face dela e fiquei preocupada. A partir de que idade devo falar com ela sobre sexo? Eu morro de vergonha e tenho medo de tocar no assunto e acabar despertando a atenção dela para algo que ela nem pensa ainda. Às vezes tento falar alguma coisa e ela fica irritada e desvia a conversa. Como devo agir? Bom, amiga, deixa eu te falar então. Bom, e quem sou eu para responder essas perguntas, né? Quem já me conhece já sabe, mas se tiver gente nova, deixa eu me apresentar. Eu sou a Valquíria Lobo, eu tenho dois filhos, né? Que já passaram pela adolescência. Thalita está terminando a dela já com 18. E o Tiago, que já vai fazer 32. E além disso, eu convivo de pertinho com adolescentes há quase 20 anos no meu trabalho voluntário como chefe de escoteiros. Então, eu tenho um acesso ao mundo deles, às conversas deles. E eu entendo um pouco, né? Os dois lados. Por ter sido mãe muito cedo, já tenho três netos. E também por conviver tanto com os adolescentes assim, nessa relação que não é de mãe, mas é de uma irmã mais velha. Então, eu acabo tendo acesso aos coraçõezinhos deles e acabei descobrindo uma maneira de talvez poder ajudar essas mães e esses filhos que se amam tanto a se conectar, a terem um pouco mais de tranquilidade nessa fase tão bonita da vida, né? Mas que precisa de tanta orientação, tanto carinho e às vezes acaba não acontecendo por causa dos conflitos de relacionamento entre os pais. Então, vamos lá. Bom, essa nossa amiga diz que a filha tem 14, mas que ela desconfia que esteja namorando. Não chegou a falar pra mãe que tá namorando, mas pelas fotos do Face, pelo que eu entendi, ela deve estar desconfiada de que tá de namoradinho e pergunta a partir de que idade ela deve conversar sobre sexo. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero que você entenda que há um julgamento, que eu tô dizendo que você fez errado, até porque eu não tenho moral nenhuma pra fazer isso, porque eu cometi todos os erros que eu pude com o Thiago, né? Então, assim, o nosso objetivo aqui não é dizer que você está errado ou julgar de forma alguma. A gente sabe que cada realidade é uma realidade e é muito fácil de fora a gente ficar dando palpite, né? Então, de forma alguma, eu quero que você se sinta julgada ou que eu esteja dizendo que você fez errado, tá? Não entenda assim, entenda como uma amiga que tá aqui conversando com você, que tá querendo te ajudar, te dar um conselho, uma palavra que talvez te dê norte, te dê opções, né? Recursos pra você lidar com essa situação. É assim, olha, vários estudos já mostram que você deve conversar a respeito de sexo com seus filhos a partir do momento em que ele começar a te perguntar, né? Desde pequenininho, pequenininho mesmo, né? Não precisa antecipar as dúvidas, né? Mas a partir de pequenininho começou a fazer perguntas, você já deve conversar. Se não partir da criança essa iniciativa, a partir do momento em que surgiu uma oportunidade, uma situação, em que você veja que há uma curiosidade, em que há uma dúvida ali, você pode introduzir o assunto naturalmente. É um mito achar que quando você fala a respeito de sexo com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, que isso vai despertar neles uma sensualidade, um senso de uma erotização. Não é nada disso, tá? As coisas acontecem de uma maneira bem mais natural e não tem a ver com o fato de você falar ou deixar de falar. Principalmente nos dias de hoje, em que eles têm acesso a tanta informação e às vezes informações desencontradas, né? O bom seria se ela tivesse esse acesso às informações de uma fonte confiável, né? Então, pelo que você falou, você deve ser meio tímida, ou pelo menos não tem muita intimidade de falar a respeito desse assunto com a sua filha. Inclusive, lá no canal do YouTube, eu fiz uma live especificamente a respeito disso. Como falar sobre sexo com seus filhos. Eu até te recomendo que você dê uma olhadinha lá, que pode te dar alguns insights, tá? Mas, e lá eu digo que você deve falar naturalmente, como você fala de tudo. Você explica pra criança como se fala mão, pé, as cores, água. Fala a respeito dos órgãos genitais também, dá nome praquilo. E orienta a criança a se autoproteger, de não ser uma vítima tão fácil, né? Pra um abuso, alguma coisa nesse sentido, tá? Falo bastante coisa, dou bastante dica prática lá. Vale a pena, depois que você terminar aqui a nossa conversa, você dá uma olhadinha lá. Procura no canal do YouTube, é youtube.com barra C, C de canal, barra Valkyria Lobo, tudo junto, é com WK, meu nome, tá bom? Igual aqui no Face. Então, se você tem essa dificuldade, você não falava a respeito disso com sua filha desde cedo, você tem algumas opções, tá? Uma opção que pode ser talvez mais confortável pra você é levá-la ao ginecologista, tá? Por quê? Não é porque ela tá começando a vida dela, né, de namoradinho e tudo, que ela vai começar uma vida sexual. Mas também não há garantia de que essa vida sexual ativa não comece, porque aos 14 anos, né, ela já deve ter menstruado, ela já tem ali todo o aparelho físico, pelo menos, né, biológico, pra reproduzir. Esses dias eu ouvi um comentário de uma mãe numa das várias comunidades que eu participo, desesperada, né? Ela falava assim, ai, gente, o que eu faço? Meu filho de 16 anos engravidou a namorada de 14, justamente a idade da sua filha. E isso, gente, é mais comum do que vocês imaginam. Eu própria fiquei grávida com 15 anos, 15 anos. Eu tenho outros casos na minha família mesmo de gente que engravidou bem cedinho, né? E tem o caso das meninas que engravidam por querer, como foi o meu caso. Lógico que uma boa conversa com uma pessoa mais madura, né, que tivesse um pouco mais de noção de consequência das coisas, eu teria talvez me demovido dessa ideia não muito genial de engravidar aos 15 anos. Mas a maioria também acaba engravidando por falta de informação ou por um pouco daquele pensamento meio mágico, assim, meio fantasioso que os adolescentes ainda têm a respeito de muitas coisas, né? Então eles colocam algumas coisas na cabeça do tipo que pode confiar nos namorados, nas namoradas, né? Pode entregar sua vida a eles, aquele pensamento romântico, né? Que a gente sabe que não é bem assim que funciona. E outra, eles ainda não estão acostumados a lidar com a própria sexualidade. Talvez eles não estejam aí bem orientados a respeito de até onde ir, até onde dá pra voltar, todas essas coisas, né? Então, leva sua filha ao ginecologista e explica a situação para o ginecologista. Se você se sentir muito constrangida, muito constrangida, você tem a opção de deixar sua filha conversar sozinha com a ginecologista. É a melhor opção que eu te dou? Não, definitivamente não é. O bom mesmo é você sentar e bater um papão com a sua filha, falar a respeito da sua sexualidade, de como foi com você quando você começou a namorar, começar a falar pra ela a respeito de preservação, a respeito não só da questão da gravidez, que pra mim é muito presente por causa da minha história, mas também os outros riscos todos que se correm, né? De doença sexualmente transmissível, a gravidez indesejada acaba atrapalhando demais o desenvolvimento físico da jovem e também a própria vida que fica muito truncada, né? Eu tive que pular adolescência praticamente. Eu com 15 anos dormi menina e acordei mulher porque tinha um neném nos braços e precisava dar conta daquilo, né? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Ah, Simone, lembrou. Titi Pipoca. Tiago tem que voltar pro Face. Ele já tem Face, sim. Depois eu coloco vocês em contato, tá bom? Ah, sua linda, é verdade. A minha tem 15. Ai, que linda, sim. Eu lembro de você quando você era mais nova que isso. Ah, chefe Karen. Linda, boa noite, querida. Jeane Paula, muito bom que você tá aqui com a gente. Obrigada, viu, pessoal? Muito carinho. Muito obrigada pelos comentários aí. Bom, então, mãezinha, assim, se você não se sente capaz de abordar a sua filha, eu sugiro que você faça isso. Leve ela a uma ginecologista. As meninas preferem mulher, né? Pra conversar. Explica toda a situação pra ginecologista e pede pra ela. Fala, olha, eu não conversei com a minha filha. A gente, eu não tive oportunidade de conversar com a minha filha a respeito de sexo. Mas eu vi que ela tá namorando. E provavelmente ela vai falar, para, mãe. Mas aí você fala, olha, mas eu acho que tá na hora, né? Dela começar a saber das coisas pelas fontes corretas, né? Pontes seguras. Porque a gente sabe que eles têm muito acesso a informações, mas nem todas as informações que eles recebem são fidedignas, né? E às vezes são informações conflitantes. Tem também aquela famosa conversa com as amiguinhas, né? E aí a cego guiando o cego. Não costuma dar muito bom, né? Então é interessante. Outras dicas que eu posso te dar a respeito disso, tem várias lá naquele vídeo que eu te falei lá no YouTube. Mas, de uma forma resumida, seria você realmente conversar com a sua filha a respeito de como era com você. Falar como você se sentia quando você começou a namorar. Perguntar pra ela, né? Se ela está namorando. Se você conseguir essa abordagem, se você conseguir essa aproximação com a sua filha, você vai ver que vocês vão ter conversas muito legais. Mas tem algumas regras pra que essa conversa aconteça, tá? Eu sei que no começo é meio travado, mas você tem alguns recursos que podem fazer com que essa conversa flua mais tranquila. Uma delas seria você se despide de julgamentos e também não subestimar a sua filha. Mesmo ela tendo essa característica aí mais criançona, como você falou, se ela já está de namoradinho, é porque ela já está de namoradinho. Então, nada de achar que ela não é capaz de se cuidar. Ela é sim, ela só precisa de orientação e de informação correta, tá? Nada de querer tampar o soco peneira, querer desviar do assunto, porque tá aí, já começou, né? E elas precisam de informação e apoio, tá? Nada de julgamento, nada de querer proibir. Não funciona, tá? Adivinha como eu sei. Não funciona proibir. A maneira que você vai ter mais assertiva, que você vai ter mais resultados positivos, é realmente você se aproximar da sua filha e não é dar uma de amiguinha, não. Sabe aquela de se infantilizar pra falar com a sua filha? Não precisa. Você pode ser você mesma, mas assim, com carinho, mas com tranquilidade, com leveza. Lembra de você mesma quando você tinha a idade dela? Como você gostaria de conversar com uma pessoa que tivesse mais noção, que pudesse te orientar com relação a isso, tá bom? É. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, deixa eu ir pra próxima. Pera aí só um pouquinho. Desculpa, gente, eu tô com uma alergia terrível. Vamos lá? Olha, essa segunda amiga, ela diz o seguinte. Não sei mais o que fazer com a minha filha de 13 anos. Ela tem amizades na escola. As meninas são todas soltas. Parece que não tem mãe por elas. E agora minha filha, que nunca foi solta, quer ser igual a elas. Sair com as meninas e tudo mais. Quer ir nas festinhas, mas nem quer deixar eu levar e nem buscar. Ela sempre vai pela cabeça das meninas. Parece uma Maria vai com as outras. Às vezes ela fala, mãe, eu vou ali rapidinho. Eu deixo, mas falo pra voltar rápido, mas aí demora mais de uma hora. Tento confiar nela, mas pelo jeito não dá. Ela só quer saber dessas amizades. Eu até tentei levar na psicóloga. Ela fala que eu preciso confiar nela e ela precisa de um pouco de liberdade. Vou tirar da psicóloga porque só está atrapalhando. Peraí. Ela diz assim. Ela só quer saber dessas amizades. Eu até tentei levar na psicóloga. Ela fala que eu preciso confiar nela. Ela psicóloga deve ser, né? E ela precisa de um pouco de liberdade. Vou tirar da psicóloga porque só está atrapalhando. Olha, não ficou muito claro aqui pra mim quem é ela? Se é a psicóloga, se é a filha, né? Mas assim, se eu entendi direito, você está dizendo que você levou ela à psicóloga e a psicóloga que está te orientando de que você precisa dar mais liberdade pra ela e dar um pouco mais de liberdade e confiar mais nela. E eu estou inferindo isso porque você diz que vai tirar da psicóloga porque acha que só está atrapalhando, né? Olha a Lua aqui. Luciana, Valkyria, que legal o seu canal. Parabéns. Nossa, e o tempo eu não passo pra você. Nossa, Lua, agora você é minha melhor amiga de infância. Passa assim, já estou quase com 50, mulher. Obrigada. Você é muito fofa. Muito obrigada. Olha, amiga, que fez essa pergunta sobre a filha de 13 anos. Então, ó, de novo, tá? Sem julgamentos. Não é o nosso papel aqui. A gente não tem que julgar ninguém. Cada um sabe onde aperta seu sapato, né? Mas, assim, eu percebo pela sua fala, pelo menos é o que eu estou achando, né? Que você é uma mãe muito, assim, que tem muito receio de dar liberdade pra sua filha, né? E que você acha que as outras mães dão liberdade demais. Mas, não dá nem pra eu dizer, né? Sem contexto, sem conhecer, pra dizer, né? O que eu sei é o seguinte. Os adolescentes, eles precisam, sim, de um pouco mais de liberdade. E que prender demais. Aliás, qualquer extremo, né? Todos os extremos, eles não são positivos. Em nada na vida, né? E na criação de adolescente é pior ainda, sabia? Então, assim, ó, se você prender demais, não vai dar bom. Se você soltar demais, também não vai dar bom. O melhor caminho é o equilíbrio, né? Você disse que ela tem 13 anos e quer sair com as amigas e ir pras festinhas. E que ela não deixa você nem buscar, nem levar. Olha, eu acho que dá pra gente tentar fazer, assim, um meio termo, sabe? Nem cá, nem lá. Nem soltar demais, porque, afinal de contas, ela ainda é uma mocinha, né? Ela ainda é adolescente, tem 13 anos. Não dá pra ter toda a liberdade do mundo. Ela precisa ainda de um pouco de restrição. Mas, não dá pra não deixar nada. Sabe? Você vai começar a ter conflitos com a sua filha que vai acabar te deixando mais... com mais dificuldade ainda de poder orientá-la e de poder protegê-la. Porque o adolescente, ele precisa de um pouco de autonomia. Pensa comigo assim, ó. Quando a sua filha era bem pequenininha, criancinha, você fazia tudo por ela, certo? Você alimentava, dava comida na boquinha, você trocava as fraldas dela, ela ia ao banheiro mais tarde, você limpava, você escolhia as roupas dela, você lavava as roupas dela. E com o tempo, né? Conforme foi andando o tempo, ai, que coisa linda, Felipe Boni, eu te amo, que bom que você tá por aqui. Obrigada, viu? Por você ter vindo. Tenho saudade de você. Manda um beijo pros seus pais, tá bom? Super beijo. E a minha comadre, Valdirene. Muito obrigada, linda, por você estar aqui. Dá um beijo nas meninas, tá bom? E desculpa a minha voz de tacararachada, que eu tô com uma alergia terrível. Esse tempo faz isso com a gente, né? Bom, mas então, continuando. Quando a sua filha foi crescendo, você foi dando pra ela uma certa autonomia, não é? Quando ela começou a tomar banho sozinha, você já deixava, porque ela já ia desenvolvendo uma certa habilidade de fazer as coisas por si só. Comer sozinha, não é assim? Ir ao banheiro sozinha, fazer a higiene sozinha, escovar dente sozinha. Então, a gente vai progredindo nessa liberdade que a gente vai dando pros filhos da gente, paulatinamente, ou seja, devagarinho, passo a passo, né? Só que, o que que acontece? Hoje o mundo tá tão violento, né? Tão difícil, que às vezes a gente tem receio, a gente tem medo de soltar os nossos filhos. Só que se você prender demais, você corre o grande risco de você ter sua filha fazendo coisas extremas pra conquistar a liberdade que ela precisa pra continuar se desenvolvendo, né? Não tem como uma pessoa prender a ser autônoma, você não quer que sua filha seja uma mulher independente, que não dependa de marido, que não dependa de outras pessoas, não dependa de você pra sempre, né? Que seja uma pessoa que se sustente, que seja capaz de fazer as coisas por si própria. Só tem um jeito dela chegar nesse futuro, né? Nesse futuro de plenitude, de felicidade, de equilíbrio. É se ela for treinando aos pouquinhos. Então, precisa sim dar um pouquinho mais de liberdade, tá? Talvez a psicóloga, eu não tenho certeza se foi a psicóloga que falou, eu tô deduzindo que foi, tá? Pelo que você falou lá, que talvez você vá tirar da psicóloga. Sinceramente, eu tô te falando com todo amor do mundo. Eu sei que não é fácil, eu sei que o mundo é muito violento, eu sei que a gente quer proteger os nossos filhos, eu te entendo, eu entendo os seus motivos, mas a psicóloga, talvez se você achar que deva trocar de psicóloga, é outro assunto, mas geralmente, ter um acompanhamento de um profissional de psicologia, é uma ótima ideia, não é ruim não, viu? Eu não tiraria se eu fosse você. Eu deixaria. Não sou psicóloga, não tô fazendo propaganda de psicóloga, mas eu sei que tem, o psicólogo é o analista, o psicoterapeuta, ele vai ajudando o adolescente a se descobrir, né? Como nós não temos formação de psicólogos, né? Nós pais, então talvez o psicólogo possa ajudá-la um pouco nesse sentido. Desculpa, gente. E até você mesma, tá? A te orientar de como você pode ter uma flexibilidade maior sem abrir mão de alguns, de uma segurança sua, né? Por exemplo, essa questão de levar e buscar, você pode bater o pé e falar não, é inoguciável, você quer ir? Tudo bem, eu deixo você ir. Só que a gente começa a abrir algumas liberdades e cobrar algumas responsabilidades compatíveis, proporcionais, sabe? Então, assim, ó, eu nunca deixei você ir pra nenhuma festa. Ok, eu vou deixar você ir pra uma festa. Só que o horário pra você voltar dessa festa é tal hora. Ah, não, mãe, é muito cedo, todo mundo vai voltar mais tarde. Tá bom. Qual hora você acha que deveria ser? Provavelmente ela vai jogar uma hora lá tardão. E se não for razoável pra você, você tenta chegar aí no meio termo, tá? Começa devagarinho. Começa num horário assim. Que horas começa a festa? Ah, começa às oito. Tá bom. Então, olha, eu acho que se você voltar às dez, tá bom. Ah, mãe, mas dez horas vai estar esquentando, aí que vai começar a ficar bom, é muito cedo, não sei o que lá. Tá bom, e que horas você acha que deveria voltar? Ah, umas duas. Não, de jeito nenhum. Duas horas não tá em negociação. Duas horas é muito, muito tarde pra você. Da primeira vez que você tá saindo, precisa de um meio termo aí. Aí vai negociando, acaba chegando ali às onze, né? Três horas de festa e não abre a mão de ir levar e de ir buscar. É assim, tá? Eu vou deixar, eu confio em você, eu espero que você lembre das coisas que eu já te orientei e só que eu vou buscar tal hora. Pode ser assim? Olha, eu tenho certeza que ela vai topar. E aí, conforme ela vai mostrando que cumpre os combinados, você vai soltando um pouquinho mais, né? Por exemplo, deixa sair de dias com as amigas, né? Vai tentando fazer acordos com elas em que não fique nem difícil demais pro seu coração de mãe, porque eu te entendo, mas que também não tolha demais o desenvolvimento da autonomia dessa moça, da sua filha. Porque ela precisa de liberdade, ela precisa de conviver com as amigas. Pelo jeito que você falou, parece que você não aprova muito as amigas dela, mas assim, olha, pela minha experiência, se você bater muito o pé com essas amigas da escola dela, a tendência é ela se apegar ainda mais. Porque aí vai ficar aquele Romeu e Julieta, aquele amor proibido, amizade proibida, acaba ficando mais gostoso. E o jovem, ele é movido a desafio. Então, se você colocar de uma maneira assim, muito rígida, corre grande risco de acabar extrapolando. E sabe quando você aperta a porca e aí perde a rosca? Qual que é? Espana. Então, tenha, tenha, tenha equilíbrio, tenha uma atitude serena, leve e não radical. Não funciona radicalismo com o adolescente. Se você insistir nessa forma rígida demais, você pode ter alguns problemas depois mais graves no futuro. Não vale a pena. É melhor ter um pouquinho de jogo de cintura, de sabedoria aí, dosar, ir sempre pro campo do equilíbrio que vai ser mais produtivo. Você vai sentir que vai ter resultados melhores e até um pouco mais de proximidade com a sua filha. Tá bom? Gente, eu tô vendo aqui, ó, entrou a Letícia. Oi, Lê, tudo bom? Marta, Naama. Oi, Naama, como você tá? Eliane, minha amiga. E o Lucas, tá tudo bem com o Lucas? Saudade. Ana Lúcia, que saudade de você. Chefe Magda. Ai, gente, tô vendo um monte de coraçãozinho, um monte de curtida. Obrigada, eu fico muito feliz com o apoio de vocês, viu? Um beijo pra todos vocês, viu? Vamos lá pra nossa terceira pergunta. Tá. Minha filha tem 14 anos e fica horas no celular. Quase não interage aqui em casa e se irrita quando reclamam. Como posso resolver? Bom, esse assunto, ele é, assim, praticamente uma unanimidade da maioria dos lares onde existem adolescentes, né? Eles realmente estão entre aspas, entre aspas, viciados, né? Na tecnologia. E eu falo entre aspas porque não é um vício literal. Existe, sim, o vício na tecnologia, vício nas redes sociais, mas é um caso de patologia, não é essa coisa da da gente ter esse excesso de tecnologia que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas, tá? Então, é só pra gente ter certeza, assim, de que estamos falando a mesma coisa, tá? A maioria dos jovens, a maioria dos pais, das mães dos jovens reclamam a respeito disso e precisa realmente ter algum tipo de equilíbrio, tá? Não pode deixar à vontade, não. Existem algumas questões que podem prejudicar, mas, de novo, é a questão do equilíbrio e você disse que quando você reclama, ela se irrita. Então, é assim, ó, eu tô descobrindo que responder perguntas, às vezes, é um pouco desafiador porque você não sabe todo o contexto, né? Olha, Ana Lúcia tá falando, tô adorando o seu canal, saudades de você também. Ah, obrigada, Ana, muito obrigada mesmo, viu? Antônio Donizete, eu acho esse moço lindo, gente. É meu marido. Obrigada por você tá sempre me apoiando, viu? Ah, Leis, Carules, que bom te ver por aqui. Dá um beijo Fabiana, Julinha, tá? Obrigada, viu, gente? Pela companhia, pelo apoio. Bom, então, assim, não sei como é que você faz esse tipo de reclamação. Inclusive, eu fiz um e-book especificamente pra responder essas perguntas porque tem muitas mães que me perguntam, mas são muitas mesmo, tá? E eu posso até depois colocar o link aqui pra você, pra você baixar esse e-book, tá? Eu vendo ele no Hotmart, mas eu posso fornecer ele gratuitamente pra vocês aqui na live, tá bom? Quando terminar, eu edito e eu coloco o link pra você baixar. Lá tem várias dicas de como você faz pra tirar a sua filha um pouco dessa internet porque realmente não é saudável quando há um exagero, quando há uma perda assim do controle com relação a isso, tá? Mas a gente tem que ter um pouquinho também de compreensão que antigamente a gente brincava na rua, andava de bicicleta, ia pra casa das amigas. Eu, por exemplo, gente, eu voltava da escola e eu ficava o dia inteirinho brincando na rua com os meus amigos. Andava de bicicleta, ia pra outros bairros de bicicleta e não tinha problema. hoje em dia a gente não tem coragem de deixar nossos filhos soltos assim. Eles quase não têm mais contato com seus amigos e eles precisam. É uma condição humana na adolescência que você precisa de contato com outros jovens pra você ter referências que vão formando, que vão te distribuindo a sua personalidade pra você mesmo, sabe? Você vai construindo sua personalidade, você vai construindo o seu modo, a sua autoimagem a partir também do relacionamento com outros jovens, né? Nós somos seres sociais e a gente precisa dessa interação. E pro jovem é fundamental. Inclusive é o momento em que ele tá se distanciando um pouco da família pra se juntar mais com os amigos. Então, assim, ó, tirar totalmente o jovem desse contato com outros é muito, é cruel, é desumano. A gente não deve fazer isso porque, inclusive, é prejudicial pro desenvolvimento dele, tá? Pro desenvolvimento psíquico, emocional e até de todo tipo de desenvolvimento que a gente tá falando do ser humano, né? Ele precisa dessa, de amigos, tá? E se a gente não pode deixá-los ir à rua, que meio eles têm pra se comunicar com os amigos. Falar, ah, mas já fica com eles na escola. Não é bem assim. Na escola eles não podem ficar de papo, ficar conversando, porque eles precisam ter aula, afinal de contas, né? Tem ali a hora do intervalo, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas a maior parte do tempo eles não têm, não, liberdade de conversar com os amigos. Então, tem que ter um pouco de equilíbrio, tá? Ó, a Val tá falando aqui. Boa noite, Val. Muito bom o seu canal. Obrigada, linda. Está falhando muito. Será que é só meu celular? Ih, não sei. A Sunny entrou agora. Oi, Chef Sunny. Fala aí, pessoal, por gentileza, ela tá dizendo que tá falhando. Dá um feedback aqui pra mim, por favor. Porque, de repente, eu troco a rede aqui pra ver se fica mais estável pra vocês. Tá? Bom, então, essa questão da internet, né? Não é pra ser nem 8, nem 80. Se ficar demais, prejudica. Se ficar de menos, também prejudica. E aí, quando você vai reclamar que ela está ficando demais e não está interagindo, a gente precisa também pensar de que forma que tá sendo essa sua reclamação. Porque nós pais, nós mães, nós temos, sim, o direito e o dever de exercer nosso papel de pai e de mãe e colocar os limites nos jovens. Muita gente se confunde quando eu falo, né, dá um pouco mais de liberdade, né? Parece que eu sou, assim, muito amiguinha, mas não é bem isso. Não é abrir mão do papel de mãe e de pai que é aquele que dá limites, aquele que diz não quando tem que dizer não. É simplesmente um equilíbrio. Tem gente que diz não, gasta não à toa, né? Por que não? Antes do seu filho te perguntar, porque na adolescência ele vai ficar mais crítico, vai ficar mais questionador, antes dele te perguntar, pergunta você mesma, por que não? Quais são as consequências de você deixar algumas coisas que eles pedem? Pensa um pouco a respeito disso, não vai no piloto automático do não, 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 não. Se você diz não para tudo, você gasta seu não e ele perde o valor, né? Ó, a Sônia está dizendo que está sem falhas, a Marta está perfeita para mim, Val. Obrigada, gente. Ai, Val, então eu acho que, sei lá, pode ter sido alguma instabilidade aí, tá bom? Tomara que não dê mais. Então, Linda, esse negócio do celular, que jeito que você está pedindo para ela sair do celular? Uma coisa que funciona muito bem, se você está sentindo falta de que ela não interage com a família, eu sempre recomendo isso, gente, eu acho que é assim, um dos pilares de você ter um bom relacionamento com seus filhos, principalmente os adolescentes, é você termamente com eles, em que é assim, é momento fixo, em que você está com eles, porque a vida corrida que a gente tem hoje, sai de manhã correndo, eles têm escola, você tem trabalho, é aquela correria, a gente quase não se vê, não é assim? A gente precisa de alguns momentos de encontro, de interação, e às vezes por comodidade, ou por estar cansado, por não querer entrar em conflito, a gente acaba abrindo mão de algumas coisas que depois faz falta. Uma dessas coisas é poder jantar junto, né? Estabelecer algumas regras para que vocês tenham uns momentos em que a família vai sentar, vai jantar e vai conversar. O jantar, na verdade, é um grande pretexto, porque todo mundo vai ter que jantar uma hora ou outra, não é? então por que ao invés de cada um jantar num horário, com o prato na mão ali em frente à TV ou no seu quarto, né? A gente já não combina de todo mundo jantar junto, e eu falo jantar porque muitas pessoas não têm possibilidade de almoçar com os filhos, né? Porque trabalho, trânsito, às vezes fica incompatível. Se tiver condição de ser no almoço, que seja no almoço, né? E aí você pode já combinar que nesses horários a gente não vai usar celular nem outro tipo de tecnologia. Não vai ter TV ligada, não vai ter celular, smartphone na mesa, vai estar todo mundo ali presente, desfrutando da companhia uns dos outros, conversando a respeito do seu dia, da sua... da vida, de si, né? E que seja por meia hora, por 40 minutos. Aquele momento é uma condição, é uma regra da casa. Isso dá pra você combinar, os jovens gostam disso, eu já vi jovem falando pra mim que fazia isso em casa e que depois eles por algum motivo desencontraram horários, pararam de fazer e que ele sentia falta, né? Então, assim, eles querem a nossa presença, o problema é que a gente quer que eles nos queiram quando eles não querem. Dá pra entender? Deixa eu ver que a Ana tá falando aqui, peraí que eu já vou explicar esse pensamento confuso. Concordo com você, os nãos devem ser justificados sempre e não distribuí-los gratuitamente. Não dá, antigamente, você decretava o não e ele era engolido. Hoje em dia, ainda mais nessa fase da adolescência, não dá mais pra você sustentar uma relação em que você fala não sem explicar por que não e me obedece porque eu tô mandando. não funciona, não funciona a longo prazo. O que você pode obter é um relacionamento baseado em medo em que o seu filho vai agir como você espera, na sua frente, mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai agir de outra maneira. Por quê? Porque ele nem entendeu por que ele não pode. Já tem aquele instinto, né? Entre aspas, de desafio. você ainda impõe coisas, goela abaixo e que você não explica por quê, não vai ter jeito. Ou você vai criar um filho banana, que é aquele que não responde pra nada, não retruca nada, depois ele fica só batendo o ombro, só, tanto faz, nem queria, normal. Tem muitos pais reclamando dessa apatia que os filhos têm, né? De não se envolver com nada, não querer nada e a maioria deles foram criados por nós mesmos porque a gente tolia tudo, proibia tudo, tudo era não, não pode e tá. Ele é submisso porque ele depende da gente, ele acata e abre mão de tudo e aí depois a gente fica aí fazendo o curso, né? Quando é mais velho pra poder desenvolver a iniciativa, pra ser um funcionário proativo e não tem jeito, a gente desde cedo ensinou a engolir o não e ficar quieto. como é que depois vai ser uma pessoa que se impõe, que exige seus direitos, que batalha pelas coisas que acredita. Não dá pra ser pedir uma coisa e fornecer outra, né? Então, veja a maneira como você pede. Eu tenho algumas dicas. Usa de bom humor, usa de leveza, né? Combina horários. Esse negócio de vício é o seguinte, olha, se seu filho tá cumprindo com as obrigações dele na escola, se ele tá cumprindo com as obrigações dele dentro de casa, nas tarefas domésticas, porque tem que fazer tarefa doméstica, sim, tá? Vai por mim que vai dar bom. Mesmo que você tenha aí uma ajudante, uma empregada, alguém que faça por você, pelo menos arrumar a cama, algumas coisas, o adolescente precisa ter de tarefa que é sua responsabilidade, que seja levar o cachorro pra passear, né? Ele precisa realmente ter uma obrigação ali, né? Se ele já fez a tarefa de casa, se ele já estudou, se ele já fez as suas obrigações domésticas, jantou com você, por que não ele não pode ficar ao celular com os amigos, com os joguinhos deles, que também é interação, eles jogam online, né? Também é convivência com outros jovens, esses videogames que não tem pause. Achei muito engraçado quando eu descobri que não tem pause. Porque às vezes a gente quer que ele saia imediatamente e não respeita aquele momento, né? O que as meninas estão falando aqui? Arrasou agora. O que será que eu falei que a Sani falou que arrasei? Justamente, o respeito se conquista e não se impõe. Parabéns, ó. É isso que eu tô falando. Concordo mil por cento com você. É isso, gente, né? A gente realmente precisa se respeitar pra ser respeitado, né? Se você chega lá, tem uma jovenzinha que fala pra mim, minha mãe vai lá e tira a tomada. Eu tô jogando, eu tô no meio do jogo, ela fala, veja lavar essa louça. Se eu não vou na hora, ela vai lá e puxa o plug da tomada. E eu perco todo o meu jogo porque não é um jogo que você dá pausa e depois continua. É um jogo online, eles começam, o jogo precisa terminar porque senão eles têm uma certa reputação também que eles precisam manter perante a galera, né? Porque isso é muito importante pra eles, né? Então, é isso. Eu acho que tem uns jeitos da gente fazer, tá bom? Eu tenho mais perguntas aqui, mas deixa eu ver, vou escolher uma, tá? Tá bom. Ó, essa daqui, ó. tem um filho de 13 anos e as pessoas da minha família falam que mimo ele demais. Eu não concordo que eu o mime, mas eu procuro cuidar sim, pois é meu filho único. Tá certíssima. Outro dia, a professora veio me dar sermão de que eu não deveria fazer a mochila dele, que eu estava sufocando. Nossa, a professora falou que você estava sufocando ele. Eu não vejo por esse lado. Acho que é um jeito de mostrar meu amor. Mas muita gente me fala a mesma coisa. Será que eu estou errada? Por favor, não me julgue. Não, linda, de forma alguma. Não temos o direito, ninguém tem o direito de te julgar, né? Você tem seu filho, é seu filho único, você ama, e o seu jeito de amar é fazendo assim. Agora, você disse que ele tem quantos anos? Treze. Treze anos e você faz a mochila dele da escola? Olha, não é muito bom para o seu próprio filho esse tipo de dependência, tá? De novo, né? Estou tendo dificuldade aqui. Primeira vez estou respondendo essas perguntas, né? Que o pessoal me mandou e sem contexto, né? Então, não sei como é que é. Mas quando ouvi você falando que a professora te deu um sermão porque você fez a mochila do seu filho, eu lembrei de uma vez que eu fui acampar com meus escoteiros e eu estava lá com a troca escoteira distribuída ali, se preparando para entrar no ônibus e a gente tem os comandos que a gente dá para eles. É umas brincadeiras que a gente faz que eles... Um jeito da gente se organizar, tá? E uma das coisas que a gente desenvolve muito no escotismo é a tal da autonomia, né? Nessa idade de 10 a 14 anos, para você ter ideia, eu fiquei acampada. Você vai achar que é uma coisa de outro mundo, tá? Mas no feriado de 9 de julho que tem aqui no estado de São Paulo, foi uma terça-feira, como eles já estão de férias, né? A gente enforcou a segunda, até por isso não teve live semana passada, acampamos sábado, domingo, segunda e terça. Quatro dias. E por coincidência foram os quatro dias mais frios do ano. E eles que cozinham, eles que cortam bambu, eles que formam as tendas deles, tenda todo, eles que montam as barracas, eles que providenciam café da manhã, almoço, jantar, eles que fizeram cardápio, eles que cozinharam. E tinha criança lá de 10 anos, que não tinha feito 11 ainda, e tinha criança de 14, eram 20, tá? Separados nos seus grupinhos. E eles deram conta de fazer tudo. É como se eles estivessem morando numa casa sozinhos, sem os adultos, e eles dessem conta de fazer tudo, tudo, tudo que precisa ser feito. O que eu quero te dizer com isso? A gente que coloca os limites nos nossos filhos. Eles são capazes, sim. Por exemplo, quem disse que a gente precisa dar prato de plástico para a criança comer? Quem disse que a gente não pode dar copo de vidro para a criança pequenininha beber água? É lógico que quando eles estão treinando a coordenação motora deles, eles estão desenvolvendo, a chance deles não estarem muito aptos e deixarem cair aumenta. Mas, se a gente nunca deixar eles expostos a essa necessidade de não deixar cair, vai ficar cada vez mais difícil deles adquirirem essa própria habilidade. Entende? Não viram tostines, né? Bom, se você é mãe de adolescente, você é da minha época, você deve lembrar dessa propaganda. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Ou houve a galinha, quem nasceu primeiro. Se você não deixa a criança se desenvolver, porque ela ainda não se desenvolveu, quando que ela vai se desenvolver? Isso é um processo. Não é uma coisa assim. Por isso que muitos adolescentes se recusam a fazer serviços domésticos. Por quê? Porque quando eram pequenininhos, a gente não tinha a paciência de deixá-los aprender a fazer aquilo. Porque vamos combinar que é muito mais prático a gente entrar no quarto deles, arrumar do nosso jeito, muito mais rápido, muito mais prático, muito mais eficiente, não é? Mas não é o mais educativo. E se a gente fizer por eles todas as vezes, porque a gente não tem tempo, não tem paciência de esperar eles fazerem, enquanto eles ainda estão no processo de aprender como é que faz, eles nunca vão querer fazer e nunca vão saber fazer. E por que que eles vão querer se submeter a fazer uma coisa que eles nunca fizeram? se eles não estão acostumados a fazer e que também eles não estão não são capazes, não desenvolveram a habilidade de fazer direito. Porque tudo é treino. A gente vai treinando, vai fazendo. Eu lembro que o Thiago, coitadinho, o Thiago passou muito mal quando eu era adolescente, porque eu cozinhava muito mal, né? Só que hoje eles adoram minha comida. Por quê? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai aprimorando. Mas o começo não era bom, não. Confesso. E olha, se eu tivesse me limitado, ah, não sou boa cozinheira, ninguém gosta da minha comida, vai ficar por isso mesmo, até hoje a gente não teria, né? Condição de ter os nossos pratos favoritos feitos pela mamãe aqui, né? Então, assim, tem que deixar ele desenvolver, né? Você falando que você arruma a mochila do seu filho de 13 anos, olha, não é comum, tá? Com 13 anos, eu tô falando pra você que ele já é capaz de cozinhar, é capaz de pegar um facão, sabe aqueles facão de cortar cana bem grande? E pro meio de um ganavial cortar bambu, tirar todas as folhas dele, transportar, tá? E construir mesa, construir todo com facão mesmo, não é gente que corta, são eles. Ligar fogareiro, ligar, acender fogueira, buscar lenha, tá? Se você visse, olha, foi um acampamento que a gente fez, mateiro, mateiro quer dizer assim, sem infraestrutura, então, não havia banheiro, por exemplo. Como que a gente fez? A gente fez latrinas, como era na época do sítio lá de antigamente. Os próprios jovens de 10 a 14 anos, eles abriram buracos no chão, né? De 40 por 40, tem suas medidas lá certinhas, fizeram uma estrutura de lonas, cercando, e fizeram dois banheiros, um masculino e um feminino, com as próprias forças. Entende isso? Então, assim, você precisa deixar seu filho se desenvolver, né? Você precisa deixar que ele aprenda a fazer as coisas. É lógico que a gente faz melhor que eles, a gente tá treinando há muito mais tempo, né? Então, a gente precisa permitir que eles desenvolva as habilidades. Sabe por quê? Sabe aquela história da borboleta? Deixa eu ver o que a Marta tá falando. Val, parabéns, seu canal está maravilhoso. Minha primeira vez. Pena não poder continuar. Na próxima, vamos para a praia até o final. Ah, Martinha, que pena, mas a gente já tá quase acabando mesmo, mas eu vou deixar a reprise aqui, tá bom, Marta? Obrigada por você estar, querida. Muito obrigada mesmo, viu? Ai, a Luciana Trombão entrou, Chef Luke, linda, obrigada. Bom, então, continuando, a história da borboleta é o seguinte, havia um jardim e um homem estava observando as suas flores. No meio dessas flores, tinha ali um casulo, né? Aquela casulinha de borboleta e ele estava lá sentado, pensando na vida, observando, e quando ele observou melhor, ele viu que o casulo começou a se mexer e se romper, né? E ele chegou bem pertinho e viu que a de dentro do casulo estava realmente tentando sair dali com muita dificuldade, com muito esforço, uma borboleta, né? E ele ficou olhando e ela tentava, debatia, se espremia ali, se esticava toda e não conseguia sair do casulo, aquele homem movido de compaixão, ele quis ser bom, ele quis fazer uma boa ação para aquela borboleta. Entrou em casa, pegou uma tesourinha daquelas, né? De cortar a unha de bebê e com muita delicadeza, muito cuidado, muito carinho, foi lá e abriu o casulo tomando cuidado para não picar a borboleta com a tesourinha, né? e fez ali uma cirurgia com muita delicadeza, com muito cuidado para não machucar a borboleta. E ele efetivamente conseguiu abrir o casulo, né? Para permitir a saída da borboleta, né? Só que o que ele não sabia é que naquele afã de ajudar a borboleta a sair do casulo, ele não permitiu que ela fizesse o exercício necessário para levar o líquido que existe do corpinho dela para as asas. É o esforço de sair do casulo que faz com que um fluido, não sei, não entendo de matemática, que um biologia, não entendo de matemática, que um fluido que existe no corpinho da borboleta se espalhe pelas asas a ponto de fazer com aquelas asas esticadinhas, grandes para o corpinho dela. Ela passou o resto da vidinha dela naquele corpinho murcho, aquelas asas deformadas, inaptas, e rastejou o restinho de vida que ela tinha. Ela não foi capaz de abrir as asas, de desenvolver suas asas, justamente porque o esforço que era necessário para que isso acontecesse, ela não deixou, ele não deixou acontecer. Então, às vezes, a gente quer poupar os nossos filhos de esforços, coitadinho do nosso filho, estuda tanto, né? Deixa eu lavar a roupa dele toda, deixa eu fazer a comida, deixa eu lavar a louça, e com isso a gente impede que os nossos filhos se desenvolvam. Isso não é legal. A gente não precisa ficar botando igual eu ouço muitas mães falarem, né? Você tem que ser ruim, tem que fazer sofrer. Não tem que fazer sofrer, não tem que fazer ninguém sofrer. A vida já se encarrega de ter os casulos apertados por si própria. As próprias dificuldades da vida já vão ser suficientes para ele abrir as asinhas dele, tá? O que nos cabe é não fazer por eles o que eles são capazes de fazer. Montessori, Maria Montessori, que foi uma médica que no século retrasado criou até uma metodologia que prevalece até hoje, que Bipi, que é o fundador do escotismo, inclusive, gostava muito, dizia que qualquer coisa que você faça pela criança que não tenha necessidade que ela possa fazer por si só é um desserviço para o desenvolvimento dela. Tudo que eles são capazes de fazer deixa que façam. Eles estão treinando, estão se desenvolvendo. O desenvolvimento acontece pelo movimento. Até arrumar a mochila é um desenvolvimento. A gente faz os meninos no acampamento arrumar e desarrumar a mochila várias vezes. É uma inspeção que a gente faz. É uma inspeção de Giewel. Giewel é o nome de um local importante para o escotismo. A gente fala em inspeção de Giewel. Eles têm que desarrumar a mochila inteirinha e depois arrumar ela toda novamente. E parece que é judiar, mas não é. Eles passam a ter maior controle do que eles têm ali na mochila. Eles sabem o que é deles e o que não é. Conseguem organizar e tudo isso vai organizando a mente também. Eles vão se desenvolvendo para a vida. Então, procura ver, faça uma análise crítica. Eu percebo na sua fala que talvez você esteja assim até já meio que percebendo que não é que é um exagero. Você disse que muitas pessoas falam isso para você, que você mima ele e que a professora foi te dar um sermão. Foi o termo que você usou, né? Eu não sei, eu não encararia assim, sabe? Eu não encararia como um sermão. Talvez eu encarasse como a pessoa está tentando me ajudar a ver de alguma outra maneira. Faz uma análise crítica. Tenta fazer alguns testes. Vê se não tem coisas que ele já pode fazer por ele próprio. Talvez você própria mãe tenha a linguagem do amor do serviço. Eu falei em outros vídeos a respeito das cinco linguagens do amor e que cada um de nós tem uma linguagem que é mais predominante. E uma dessas linguagens é a linguagem do serviço. A gente demonstra amor ou a gente se sente amado quando a gente demonstra amor fazendo alguma coisa por alguém. Prestando um serviço. Que é isso que você faz pelo seu filho e é o que a maioria de nós mães faz pelos nossos filhos, né? E a pessoa se sente amada quando as pessoas prestam esse tipo de serviço pra ela quando ela tem essa linguagem do amor prevalecendo dentre as cinco. A gente tem as cinco mas tem umas que sobressaem mais de pessoa pra pessoa. Tá bom? Então talvez a sua linguagem do amor seja serviço e a sua maneira de demonstrar amor seja fazendo essas coisas. Mas aí quando você se sente tentada a fazer isso procura pensar nessa história que eu te falei da borboleta procura pensar qual motivação por que razão será que a professora chegou pra você pra te dar um sermão como você disse, né? O que que ela ganha com isso? Por que que as pessoas estão falando tanto pra você que você tá mimando ele? Será que é pra te ofender? Será que é só pra te menosprezar? Ou será que elas estão tentando te ajudar tentando te falar alguma coisa a respeito de equilíbrio? De novo essa palavra aqui na nossa live. Tá? Então olha é com amor que eu tô te falando não é crítica não é julgamento como eu disse a gente não tem direito de julgar ninguém né? Estamos todos aqui aprendendo nessa terra de meu Deus e o objetivo é realmente que a gente enxergue coisas né? Que de outra maneira talvez a gente não enxergasse tá bom? Gente eu tô muito feliz de a gente ter feito essa live a primeira que eu tô fazendo de perguntas e respostas já vi que é um desafio porque às vezes você não entende direito o que a pessoa perguntou ou é difícil generalizar né? Porque pode ter um contexto ali que a gente não entendeu então vocês que eu respondi se tiver alguma coisa que foi diferente que não era bem o que vocês imaginavam pode perguntar de novo ou esclarecer a gente pode falar em outra live ou eu posso esclarecer aqui mesmo por mensagem alguma coisa desse tipo tá bom? E conta comigo que o meu objetivo realmente é contribuir com vocês tá? Desculpa esse nariz de taquara mas é que tá a família inteira aqui com alergia e essa época de oscilação dá mesmo né? um beijo e fica com Deus e a gente se vê nas próximas quarta-feira tem live lá no YouTube tá bom? Te espero lá beijo tchau